Obrigado. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, saudar a magnífica reitora, a professora Margarete. Em nome dela, saudar todos os demais docentes, técnicos e estudantes aqui presentes. Fazer uma saudação especial à professora Elisete, que não está aqui, para a reitora de planejamento, que foi minha contemporânea na época do doutorato. E que me fez o convite. Veja bem, quando ela me enviou o convite, com a sugestão de título, Universidades Públicas no Brasil, Papel, Desafios e Perspectivas, a primeira reflexão que eu fiz é que é um tema bastante amplo, e que, com certeza, em uma palestra não vai dar para a gente abordar todos os papéis, desafios e perspectivas. Então, obviamente, que tive que fazer um recorte daquilo que eu acredito ser importante de trazer nesse diálogo que a gente vai ter. E eu vou tentar ser o mais breve, para a gente também ter uma possibilidade de um diálogo. E aí já vou deixar bem claro que, para mim, é difícil, isso é a minha postura cotidiana, eu não consigo separar a questão mais administrativa do vice-reitor, etc., etc., da minha postura como cidadão e política. Então, os meus slides, a minha fala, com certeza vai estar impregnado de um pouco do Marcelo Cidadão nas questões que eu vou tentar trabalhar, porque eu também não acredito em ciência nem em educação neutra. Eu acho que a gente tem que se fazer posicionando. Então, vocês vão perceber que tem uma posição respeito àqueles que pensam diferente, mas, dentro de uma democracia e dentro de uma instituição de ensino, dentro das universidades, eu acho que a gente fomentar o bom debate, de forma respeitosa e plural, é pelo menos um bom início para a gente tentar avançar nas questões. Ok? Por favor. Eu não entendo uma universidade isoladamente, como a ilha. A universidade está dentro de um mundo, está dentro de um país, está dentro de uma região. Então, eu vou pedir permissão para que esses primeiros slides, eu acho que os três, eu queria, antes de adentrar nas questões mais focais das universidades públicas, tentar traçar um breve contexto do que está acontecendo no mundo, porque eu acho que é fundamental para que a gente entenda o papel da universidade. Se a gente for para o contexto mundial, o PIB mundial hoje é da ordem de 80 trilhões de dólares. Se a gente... Essa conta não foi eu que fiz. Essa conta foi feita por um economista chamado Ladislau Dobor, num livro muito interessante, que é A Era do Capital Improdutivo. O PIB mundial é da ordem de 80 trilhões de dólares. Se a gente fizer essa divisão pelo número de pessoas no mundo, dá uma ordem de um PIB per capita de 100 mil dólares. E que se a gente fizer uma transformação do dólar por real para uma família de quatro pessoas, significa que a riqueza mundial produzida hoje permitiria que uma família de quatro pessoas tivesse uma renda mensal de cerca de 13 mil reais. O que a gente sabe que não acontece se a gente olhar. Então, existe alguma coisa errada. A gente produz uma riqueza muito grande, mas que está sendo apropriada por poucos. E aí o segundo ponto mostra que 1% dos mais ricos detém mais riqueza que os outros 99. E são dados trazidos por o Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, um americano. Tem um livro muito bom, foi lançado, acho que há uns três anos, que é O Grande Abismo, onde ele traça toda essa trajetória. Então, 1% dos mais ricos detém mais riqueza que os outros 99. Por isso que a gente não tem hoje as famílias de quatro pessoas ganhando 13 mil reais. Oito indivíduos detêm a mesma riqueza que a metade mais pobre do mundo. Quando eu coloco oito indivíduos, é um indivíduo que representa, às vezes, uma família, é um contexto. Mas são oito indivíduos que detêm a mesma riqueza que metade mais pobre do mundo. Isso dá uma ideia inicial da distorção que a gente tem no mundo em termos de distribuição de riqueza gerada. Mais abaixo, uma outra característica que a gente precisa ressaltar, porque muito se fala em corrupção de Estado, muito se fala do problema do Estado, mas quando a gente olha a economia mundial, ela hoje não é mais de Estado, ela é de corporações. E aí eu trago os dados. Os maiores PIBs são de corporativos financeiros. Só para dar uma ideia, as 28 maiores corporações financeiras do mundo faturam cerca de 40 trilhões de dólares anuais, o que representa metade do PIB mundial. Ou seja, hoje, 28 corporações, grandes empresas, detêm mais poder do que qualquer Estado. E aí embaixo, eu trago um exemplo bem patente. Essa BlackRock é uma empresa financeira, de gestão financeira, de investimento. O faturamento dela é de 14 trilhões de dólares por ano. Só para dar uma ideia, o PIB americano, a maior economia mundial, é de cerca de 15 trilhões de dólares. A BlackRock, uma empresa, tem tanto poder quanto os Estados Unidos da América. Só para comparar, para a gente ficar um pouco mais triste, o Brasil tem um PIB de 1,6 trilhões. A BlackRock, ela tem um poder econômico de 12, 11, 12 vezes mais do que o Brasil. E uma outra questão importante, que as principais, a gente fala muito em Lava Jato, em corrupções, falou-se na máfia italiana, algum tempo atrás, mas hoje, as principais fraudes e corrupções, em termos monetário, acontecem não em Estados, em si em corporações. Eu citei três dessas daí. A Volkswagen, não sei se os senhores e as senhoras, acho que há uns dois anos, que ela fraudou o teste de poluição dos seus carros, de emissão de gases, de poluição. Isso tem um impacto financeiro violento. A farmacêutica GSK, com a questão de remédios, uma série de fraudes, e a Samarco, que é mais próximo da gente, com a questão do caso Mariana e de outras situações. Então, infelizmente, a nossa mídia e a nossa sociedade olha muito para a corrupção, que deve ser combatida, óbvio, do Estado, mas esquece de duas coisas. Só existe corrupção no Estado, porque existe corrupto no Estado, mas existe corruptor, que, em geral, é da iniciativa privada, das grandes corporações. E que maior monta as corrupções e fraudes que estão acontecendo no mundo hoje acontecem naquelas corporações que eu falei, que detêm metade do PIB mundial. Então, este é o contexto nacional, este é o contexto nacional que eu queria deixar claro. novamente, porque eu entendo que o papel das universidades públicas tem que estar antenado com o que está acontecendo no mundo. Nós não podemos ser ilhas. No contexto nacional, uma discussão que, para mim, é a base do que está acontecendo nesse país hoje, em qualquer das áreas, política, econômica, etc., etc., e que, às vezes, a gente não percebe, é o embate que existe hoje entre duas visões de mundo. Aquela que defende o Estado do Bem-Estar Social, onde o Estado é propositor e gestor de políticas públicas que podem contribuir para diminorar as desigualdades, fornecer igualdade em oportunidades, que é o Estado do Bem-Estar Social, e o Estado mínimo, que, nas últimas décadas, se proliferou de uma forma bastante acentuada no mundo inteiro, e que um dos principais representantes é o modelo neoliberal de desenvolvimento que acontece no mundo inteiro. Então, essa é a discussão que a gente precisa fazer, que tipo de Estado a gente quer para o nosso país. E, como disse, como não advoga a neutralidade, eu defendo fortemente, e isso vai impactar no futuro das universidades, a prevalência do Estado do Bem-Estar Social. É só com o Estado do Bem-Estar Social que a gente vai conseguir o desenvolvimento, a consolidação das universidades públicas. Se a gente optar, se o Brasil optar por o caminho do Estado mínimo, as universidades públicas, federais, estaduais, de que ordem seja, terão grandes dificuldades. Me corrigindo, terão ou não? Continuarão tendo as grandes dificuldades que a gente tem se defrontado nos últimos anos. Só para dar uma ideia também disso daí, dessa visão de mundo de Estado do Bem-Estar Social e Estado mínimo, todo mundo aqui acompanhou o que aconteceu nos últimos um ano, um ano e pouco atrás, mais ou menos, quando da discussão da criação da PEC. O que eu trago esses dados aí não são meus, a parte final é uma avaliação minha, mas são dados da professora Tânia Bacelá, economista, professora titulada Federal de Pernambuco e que já foi secretária de Fazenda do Estado de Pernambuco, onde ela mostra o que aconteceu, o que aconteceu, na verdade, com a PEC. Antes da PEC, a gente tinha, para a educação, uma determinação constitucional de uso de 18% das receitas líquidas de impostos, chamada RLI, vinculadas a, como consta no artigo 198, e 212 da Constituição, através do artigo 104, etc., etc. O que foi feito com a PEC? A PEC acabou com essa obrigatoriedade, essa vinculação do percentual que é disponibilizado para a educação e saúde, do que determina, do que determinava o artigo 104 da Constituição, o artigo 198, e 212 da Constituição, retirou isso, essa vinculação, e vinculou o aumento nas receitas em educação e saúde a partir da verificação inflacionária, do índice inflacionário. Só para dar uma ideia, a professora Tânia fez esse cálculo, comparando o que vai acontecer e o que está acontecendo de 2016 a 2025, sem a PEC e com a PEC. Na educação, o impacto que a PEC causará, se essas condições, e mais abaixo eu vou fazer um comentário adicional, mas se essas condições econômicas permanecerem até 2025, em educação nós teremos uma perda da ordem de 45,9 bilhões da educação. E apesar de estarmos no ambiente educacional, tem algo mais grave, é o da saúde. A saúde, há uma perda de 301 bilhões com a permanência da PEC. E tem algo mais grave ainda, a natureza dessa PEC, para que a gente tenha mais recursos, a gente tem que apostar em uma economia ruim para o país, porque essas perdas aumentam quando a inflação é baixa e a arrecadação de impostos é alta. Porque antes da PEC, a minha receita estava vinculada aos impostos. ou seja, se eu aumentasse os impostos era bom para mim, agora não. Agora bom para mim é que aumenta a inflação e abaixa a arrecadação. Ou seja, eu estou apostando em uma economia ruim. Paz, meus senhores e as senhoras. Se a economia, quanto mais a economia do Brasil piorar, menos perdas nós teremos com a PEC. E quanto mais a economia melhorar, nós teremos mais perdas proporcionais ao que teríamos se a PEC não estivesse estabelecida. Isso é muito grave. Se a gente já começou a sentir o efeito da PEC, nós vamos sentir tanto na educação como na saúde fortemente a partir para o ano, porque a educação e saúde foi dado um prazo de início de vigência a partir de 2019, então o impacto vai ser muito grande. Então, este é o contexto nacional. E as universidades, do mesmo modo que precisam se posicionar em relação ao que está acontecendo no mundo, precisa se posicionar no que está acontecendo com o país. Não é terrorismo, não é alarmismo, mas se o modelo econômico que está posto perdurar por mais anos, as universidades públicas desse país, sejam elas federais ou estaduais, terão extremas dificuldades no seu funcionamento. Ok? Por favor. ainda no contexto nacional, a fonte de financiamento das universidades, todos sabem, são os impostos. A partir dos impostos que o governo arrecada, o governo federal, é encaminhado. E aí tem um problema que eu não sei o que acontece, aliás, sei, são interesses. Se fala em reforma de previdência, se fala em reforma trabalhista, se fala em reforma da casa, se fala em reforma das estradas, se fala em tudo que é reforma, mas não se discute em reforma tributária. E, para mim, é o ponto central de que país a gente terá para o futuro. Só para dar uma ideia, a questão tributária do Brasil hoje, os 10% mais ricos têm uma incidência tributária, a carga tributária que incide sobre ele é da ordem de 21%, enquanto que os 10% mais próprios têm uma incidência de 32%. O porquê disso? O modelo de tributação que nós temos. o nosso país carrega a sua carga tributária fundamentalmente no consumo. Um pobre que entra no supermercado e compra um quilo de feijão e que paga dois reais de imposto, um milionário que entrar no caixa seguinte e que comprar esse mesmo saco de feijão paga os mesmos dois reais. Porque a nossa tributação está centrada no consumo. Se você olhar, porque uma coisa é também um mito quando a gente fala isso está sendo massificado, a gente paga muito imposto. Ok, ponto. Tem a questão do retorno do tributo, que em países mais desenvolvidos esse retorno é muito alto, no Brasil é muito baixo. Mas quando você compara, a nossa carga tributária total é da ordem de 32,6, isso não é, isso são dados da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, está publicado hoje na Carta Capital, a nossa ordem tributária é da ordem de 32,6. Quando você coloca para os outros países, Bélgica ganha para a gente, ganhou no futebol e ganha também na carga tributária para a gente. Dinamarca ganha bastante, França também ganha, Itália também ganha, Japão, Reino Unido fica brigando com a gente, talvez quem tem a menor aqui, se eu estou conseguindo enxergar, os Estados Unidos. Só que observe, na Bélgica que tem uma carga tributária maior que a gente, o ponto central dos impostos está na renda e não no consumo. Quando a gente vai para Dinamarca, 63% da tributação está sobre renda. e não sobre o consumo. No Brasil, a gente concentra a tributação no consumo e não taxa da forma que deveria taxar a renda e o patrimônio. Só para dar uma ideia, acho que vocês ouviram há pouco, talvez em algumas reportagens, o Brasil, junto com a imensa potência chamada Eslovênia, são os únicos países do mundo que não tributam lucro e dividendos das empresas. Ou seja, o empresário que tem um lucro, aquele lucro não é tributável, ele entra integralmente na conta desse indivíduo. Enfim, a gente precisa urgentemente rediscutir para que a carga tributária do Brasil possa vir para cá, para renda e patrimônio. É taxação de grandes fortunas, é uma série de coisas. Então, isso é fundamental, essa discussão. para que a gente não caia, ano passado se criou muito essa, o Banco Mundial entrou nessa jogada, a mídia entrou, dizendo que para se fazer justiça social tinha que se cobrar mensalidade para que dos mais ricos. Primeira coisa, vocês estudantes podem não perceber, mas vocês pagam mensalidade aqui na UFBB como meus alunos, todos pagam. Aliás, e eu também pago a sua mensalidade, a reitora, porque é com os impostos que a gente consegue financiar essa instituição. Então, nós já pagamos mensalidade. Então, em vez de a gente estar pensando em cobrar mensalidade, a gente podia estar pensando em fazer uma reforma tributária, para que quem tem mais pague mais. Aí sim, todos teriam uma entrada igual e oportunidade, mas quem financiaria o sistema das universidades seriam fundamentalmente aqueles que têm mais renda, mais patrimônio. essa é a discussão que precisa ser feita. Só para dar uma última ideia de contexto, aqui é da nossa universidade, que é uma coisa que eu estava conversando com a magnífica reitora, que ela disse que uma pessoa, eu acho, do Ministério Público, do TCU, ficou impressionado com o orçamento aqui da universidade, um milhão e não sei quanto, o nosso também, o povo fica 600 milhões, mas desses 600 milhões, 500 já vai para pessoal, desses 101, vai para custeio, só que 101 de custeio, você tem energia, água, limpeza, que você não tem nenhum poder discricionário. No final da Rural, lá, a gente tem essa conta, nos sobra 12 milhões para a gente poder pensar o que a gente faz para que a universidade abra em janeiro e feche em dezembro. Então, e a evolução, isso aí é o custo, o orçamento da Rural nos últimos anos com a correção inflacionária, porque às vezes o governo faz algumas propagandas que o orçamento está aumentando. Aumenta X, mas a inflação é 2X. Então, no final das contas, quando a gente faz a correção inflacionária, está isso aqui, está reduzindo a uma queda e a tendência é ir para baixo. Mas, mesmo assim, isso não é só rural, estou dando o exemplo da rural que eu tenho, mas acontece aqui na Paraíba e em todas as universidades. O nosso custo aluno lá na Rural está em cerca de 2 mil reais. Quando a gente faz a comparação com as universidades privadas, é muito, 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 muito mais barato do que o custo que um aluno na iniciativa privada paga para estudar. Então, a gente forma, me perdoe, os empresários da educação, as universidades públicas formam melhor e de forma mais barata. Óbvio, mais adiante, eu vou discutir, a gente precisa melhorar muito em gestão e governança para tornar eficiente a nossa gestão, isso é outro aspecto. Mas, mesmo assim, com a estrutura que a gente tem hoje, a gente forma melhor e de forma mais barata, por favor. Pronto, aí, eu vou, dentro das escolhas que eu tive que fazer do que eu vou comentar, eu vou falar um pouco do ensino, da ciência estudantil, da pesquisa, inovação, tecnologia de informação e internacionalização, extensão, sustentabilidade, gestão e governança e terminar com um breve toque na Estatuinte Nossa, até para a gente fazer um contraponto, um diálogo com vocês, pelo que eu conversei, está mais ou menos na mesma fase que estamos lá na Rural, no nosso processo de Estatuinte. Questões fundamentais de ensino que a gente precisa discutir. Existe uma anedota que eu vou contar rapidamente, e quando a gente começa a repetir a anedota, muitas vezes, é sinal que a gente envelheceu, então, já contei essa anedota, e toda vez eu fico preocupado, porque eu sinto que eu estou envelhecendo, porque eu conto essa anedota toda vez repetida, é que havia um indivíduo com uma doença grave há uns 400 anos atrás e que estava condenado à morte. E tinha um médico maluco lá e disse, não, vamos fazer o seguinte, a gente te congela, daqui a algum tempo vai ter a cura dessa doença, a gente descongela e faz o tratamento. Então, levaram ele lá para o hospital da época de 400 anos atrás, congelaram ele. 300 anos, 400 anos depois, descobriu-se a cura dessa doença, descongelaram o indivíduo, fizeram o tratamento, salvaram o indivíduo. Ele acordou, só que ele acordou no meio de uma UTI, cheio de fio, máquina piscando, etc., ele enlouqueceu e queria se rasgar e segura, e não tinha jeito. Aí alguém disse, não, vamos, segura ele aí, duas pessoas, vamos dar um passeio na cidade para ver se ele respira no ar puro. Na primeira rua que ele passou, tinha um banco, tinha um cara enfiando um cartãozinho e a máquina cuspindo um dinheiro e aí ele endoidou ainda mais ainda. Aí passaram no supermercado, disse, não, vamos comprar um aguinho com açúcar aqui para dar para ele. Entraram no supermercado, compraram água, quando foram pagar, que aquela moça começou a passar aquele leitor eletrônico de código de barras, etc., ele endoidou mais ainda e não conseguiam parar até que alguém teve a brilhante ideia, levou ele em uma escola. Quando ele entrou na escola, que ele viu as cadeiras arrumadas do mesmo jeito, o professor aqui na frente falando, aquela mesma estrutura, ele percebeu que ele foi congelado 300 anos atrás, mas não morreu, ele voltou para a terra, ele sentiu a identificação com a sua... Essa anedota reflete a necessidade, aí não é só da universidade, é da educação como um todo, mas a universidade também, de reformatar nossa forma de ensino. Não dá mais para a gente ter alunos do século XXI ensinarmos com metodologia do século XVIII, XVII, XIX, não dá mais. Então, a isso, eu trouxe só algumas reflexões que a gente precisa discutir nos processos de ensino e aprendizagem, da questão da aprendizagem baseada por problemas, da flexibilidade cognitiva, e aí eu trago uma questão que eu sempre discuto aí na minha prática com os meus alunos. É interessante que a escola, ela faz exatamente o inverso do cotidiano nosso. Todo mundo, quando acordou aqui e durante toda a sua vida, você acorda, se defronta com um problema, e o problema não precisa ser nada, atravessar uma rua. Para resolver esse problema, você constrói o conhecimento, no caso da rua, olhar para um lado, olhar para o outro, ou de outro problema, e a partir da construção do conhecimento que você faz, você encontra a solução e atravessa a rua. A vida da gente é isso, problema, constrói conhecimento, resolve. A escola faz exatamente o inverso. O professor chega lá, dá a definição, dá a solução, e depois, alguns deles, tentam fazer os chamados exercícios de aplicação, arrumar um contexto real para essa minha solução que eu já dei. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa reformatar dentro de uma instituição, e eu focando aqui na questão da universidade, é que a gente precisa repensar esse modelo de ensino. A gente precisa problematizar os conceitos, discuti-los, construir conhecimento, e aí nós encontraremos as soluções. Uma outra questão, a matriz curricular. Tem cursos nossos, e aí eu acho que a gente avançou, todas as universidades avançaram muito nesses últimos anos com a revisitação dos seus projetos político-pedagógicos, as suas matrizes curriculares, mas a gente precisa ir principalmente com duas questões. A questão da interdisciplinaridade, não dá mais para a gente ficar em caixinhas isoladamente, e a questão da flexibilidade cognitiva, que é o grande problema. A gente ouve muito, o aluno passa quatro, cinco anos num curso, aí vai para o trabalho, vai para o loco, aí vê que não consegue resolver aquele problema. Aí daqui a alguns anos ele diz, na verdade eu estudei, mas eu só aprendi mesmo quando eu estava lá na prática. Por quê? Porque nós ensinamos, e aí eu vou usar uma expressão de químico, nós ensinamos, qualquer que seja a área, muito condicionada às condições normais de temperatura e pressão. A gente arruma um mundo ideal, ensina para o nosso aluno, só que quando ele vai para o mundo real, ele quebra a cara. Então a gente precisa incluir na matriz curricular uma forma de você ensinar, isso é o objeto da flexibilidade cognitiva, ensinar em vários contextos reais, ele visita os vários conceitos, isso foi um conceito de uma teoria chamada teoria da flexibilidade cognitiva proposta pelo pessoal da medicina lá nos Estados Unidos e por um psicólogo, Randy Spiro, onde você estuda em casos reais, você constrói conhecimento, e aí a expectativa é que quando você vai para o mundo do dia a dia, do seu cotidiano de trabalho, você consegue readaptar o seu conhecimento a uma situação nova e não quebrar a cara e ter uma resposta adaptativa importante. Uma outra questão que a gente precisa discutir no ensino nas universidades é a questão da retenção e da evasão. A gente estava ontem em uma discussão sobre taxa de sucesso, que caiu bastante nos últimos anos, em primeiro momento, por conta do SISU, o SISU e o Enem eu defendo fortemente, mas o SISU precisa avançar ainda mais, os reitores, através da Andive, têm feito essa discussão, no início eram três opções, o que que acontecia? O aluno entrava naquela opção que dava nota, às vezes não era aquilo que ele queria e depois com o Fierre da Vida ou com o Proonde ele ia para a universidade particular e se evadia. Já se avançou para ter duas opções e há uma discussão para que seja uma opção apenas para qualquer universidade do Brasil. Então você vai ter 60 universidades disponíveis para você entrar, sua nota de entrar, mas naquele curso que você quer. porque o que acontece é que a partir da implantação do SISU apareceu uma questão de evasão que a gente chama de evasão precoce. A evasão anteriormente ao SISU era uma evasão que acontecia do meio para o final do curso. Agora o forte da evasão é primeiro e segundo período. É evasão precoce, é efeito do SISU porque o aluno às vezes entra em um curso que não quer porque a nota deu, porque a família pressiona para ele fazer a festa, para ele raspar a cabeça, para a menina raspar a sobrancelha, aquela questão social e daqui a pouco ele vê que não quer e faz uma outra universidade e sai e a gente tem um problema de evasão muito grande. E temos o problema de retenção. Quando a gente estava ontem falando de taxa de sucesso, a gente está rediscutindo cada curso lá na universidade, criou uma comissão para tentar refletir, eu tinha colocado que a gente tem variáveis exógenas e variáveis endógenas. As variáveis exógenas para que justifica essa retenção muitas vezes para essa retenção e evasão é às vezes a natureza do curso, o curso que não está fazendo sentido, que é uma coisa que a gente precisa discutir de uma forma muito tranquila, mas muito forte nas universidades. Tem cursos que não tem mais cabimento existirem. Você forma numa turma de 40, você forma 5 e desses 5, 4 não atuam mais na área. Então você está tendo um investimento público da ordem de 5 anos de gastos, salário de professor para formar 5 pessoas e 4 vão atuar numa turma de 40. Por vezes esse curso não faz mais sentido. Então a gente tem que discutir, há uma resistência, existem algumas pessoas que acham dono do curso, dono da disciplina e que se acaba esse curso acaba a minha disciplina como se a disciplina fosse da gente, como se o curso fosse da gente. Então a gente precisa discutir essa questão de uma forma muito forte e tem as variáveis endógenas que são coisas simples de melhorar a revisão, a retenção nesse processo. Às vezes quando a gente vai estudar um curso a gente vê que a retenção daquele curso é no quinto período na disciplina não sei o que lá, não sei o que lá. Quando você vai olhar e o professor que às vezes tem uma postura de dizer a minha disciplina é super rígida, de 40 só passa 5 e é assim mesmo. E se acha, ele segue aquela ideia também anedótica de que se que escola boa que fosse aquela que reprova, hospital bom deveria ser aquele que matava. Então escola boa é aquela que recupera, não que mata o aluno expulsando da escola. Então isso é importantíssimo a gente discutir. A gente encontra cursos lá na Rural que a retenção é localizada num período, numa disciplina, aí tem a questão dos pré-requisitos e o aluno não anda ali e isso gera uma taxa de sucesso no final que é a relação dos alunos que entram e dos alunos que saem extremamente baixo. E uma outra questão final do ensino é a preocupação que a gente tem que ter em relação à formação profissional e cidadã. Eu também, aí é de novo uma apropriação do Marcelo Cidadão. Às vezes alguém pergunta você conhece algum médico dermatologista que eu preciso dizer doutor fulano ele é o cara mas ele é chato mercantilista e eu não vou porque eu não acredito num bom profissional que não for um bom cidadão. Exclua. Isso qualquer área. Então eu prefiro ir para um que eu saiba que é. Então, mas é responsabilidade da gente, a gente não precisa, a universidade não forma só o profissional, ela tem que formar o cidadão também. Então essa é uma questão fundamental. Vamos lá. uma outra questão a questão da assistência estudantil que a gente precisa reforçar da importância e eu vou mostrar alguns dados interessantes. Em 2012, quando a gente assumiu o governo enviou a lei, a proposta de que as universidades iriam a partir daquele ano da implantação dos 50% de cotas sociais e as raciais estão dentro porque as cotas sociais eram 25% para quem tivesse menos de um salário mínimo e meio e 25% para quem tinha mais de um salário mínimo e meio vindo de escolas públicas e dentro desses percentuais de acordo com a demografia de cada região entrariam as cotas raciais, negros, pardos, índios, etc. Lá na rural a gente precisava passar isso no conselho e eu fiquei com a incumbência de fazer um levantamento porque a ideia nossa da reitora e da reitoria e da toda a equipe era que no lugar de implantar da forma como o governo nos possibilitava que era 12,5 mais 12,5 mais 12,5 mais 12,5 até chegar aos 50% em quatro anos. Nós fizemos a implantação em 2012 dos 50% de imediato e eu fui preparei um material para poder fazer a defesa disso no conselho e é uma das coisas não dá dano para ver aqui infelizmente ficou pequeno mas eu vou quando eu fiz o levantamento daquelas universidades que já adotavam políticas de cota sociais e raciais primeiro mito que caiu porque tinha aquele mito de alguns professores agora com os cotistas o nível vai baixar a gente vai ter mais dificuldade quando eu fiz o levantamento os alunos cotistas em quase todos os cursos eu tinha um desempenho igual ou melhor igual ou melhor isso está claro infelizmente acreditem em mim não estou mentindo não estou mentindo mas esses dados mostram Unicamp Paraná UNB USP UREJ Paraná que já tinham políticas de cota federal da Bahia em que todos os alunos cotistas tinham pelo menos um rendimento coeficiente de rendimento e uma taxa de evasão melhor do que os não cotistas então a gente conseguiu fazer essa defesa e aí eu vou descer para aqui depois eu volto só para dar uma ideia de como isso é impactante esses alunos cotistas em geral eles são assistidos pelo programa de assistência estudantil dentro do programa nacional de assistência estudantil penais só para dar uma ideia a taxa de sucesso nossa média é de 30% de todo geral da universidade quando a gente faz a taxa de sucesso só dos alunos assistidos pelo penais ela sobe para 80% não tem dúvida gente aquele aluno cotista que entrou e que está na assistência estudantil eu brinco sempre jogaram ele estava se afogando num riacho muito forte jogaram a tábua ele se abraça com essa tábua e luta até o fim para chegar então isso reforça o interesse que a gente precisa aumentar essas políticas de assistência estudantil das cotas e que isso não é só privilégio do Brasil não os Estados Unidos também estão tentando a meca do capitalismo financeiro mundial faz isso isso aqui são dados também do Stiglitz 9% dos estudantes nos Estados Unidos 9% dos estudantes são oriundos da metade da população de perfil econômico mais baixo e 74 isso nas universidades 74 do quarto da população do topo da pirâmide ou seja na universidade americana entra 9% de pobre 74% de rico e a mobilidade social americana apenas 6% consegue ascender de um topo para outro isso está causando um impacto a Califórnia a pouco o governo estadual da Califórnia ele começou a gerar uma política para diminuir as mensalidades e aumentando os aportes porque a universidade americana ela cobra taxa mas o governo também investe que é um outro mito acha que a universidade americana quem banca são os estudantes não quem banca boa parte do funcionamento das universidades americanas é o próprio governo americano óbvio que lá tenha as mensalidades e aí a Califórnia tinha esquecido ela fez essa proposta para alterar esse percentual e diminuir a mensalidade por quê? porque está ocorrendo um fenômeno nos jovens americanos muito interessante o jovem hoje está preferindo não fazer universidade ir para empregos com menos valor, ganhar menos, do que ir para a universidade, porque para ir para a universidade, majoritariamente, ao final, ele está endividado, e aí ele não consegue o emprego e não consegue pagar a conta do investimento. Então, há uma fuga dos jovens americanos para terminar o high school, não entrar na universidade e ir para empregos que não necessitam de universidade. E aí, isso fortalece a nossa ideia de que é necessário que as universidades caminhem para amplificar as políticas de permanência, que são as bolsas de auxílio. Lá na universidade, nós temos o Programa de Apoio ao Docente, Residência Universitária, Programa de Apoio Ingressante, que é uma coisa que, quando a gente assumiu, eu recebia muito aluno, coitado, que não... disse, professor, se eu não conseguir essa bolsa, eu não consigo vir para a sala de aula. E uma bolsa do PAD, ela leva mais ou menos de três a quatro meses para ter um processo de edital, de julgamento. Então, a gente perdia alunos de imediato. E aí, a gente criou, logo que assumiu, o PAD, que é o seguinte, todo aluno, de uma forma muito simplificada, ele, com uma documentação mínima, sem precisar... Porque no PAD, o assistente social vai na casa, faz toda uma visitação, mas só com a documentação, a gente presume a verdade naquela documentação, ele recebe seis bolsas durante o primeiro período, os seis meses de bolsa no primeiro período, que é o tempo que ele vai concorrer ao PAD, e se ele, de fato, for aluno que necessita desse recorte social, ele passa a receber essa bolsa, que também a gente mudou, porque era uma... tem coisas que você não acredita. A bolsa, quando a gente assumiu lá, essa do PAD, professora Margarete, era ela de um ano mais um ano. E o argumento das pessoas que nos antecederam, sem nenhum juízo de valor, a gente sabe o calo que aperta, não gosto de fazer nunca juízo de valor de quem está atrás, porque a gente não sabe a dificuldade das pessoas, e não pode ser injusto. A justificativa era que, depois de dois anos, esse aluno já teria que ter procurado uma bolsa de PIBIC, de PIBIC, não sei o quê, para conseguir. Só que nem todo mundo conseguia. E o que acontecia com esse aluno de dois anos de recorte social? Ele tinha a bolsa durante dois anos, o custo dele era de cinco. Acabava essa bolsa, ele ia embora. Para mim, era uma política, me desculpe, é uma opção burra, porque perdi o aluno e gastei dois anos de dinheiro público, desnecessariamente. Então, a gente ampliou as bolsas, o PAD, para durante todo o curso. Se o aluno tem cinco anos, cinco anos de bolsa. Também, se ele atrasar, ele fica sem a bolsa. Então, é uma forma também de a gente estimular, e por isso que a taxa de sucesso também desses alunos são de 80%, porque dificilmente ele fica perdido nisso aí. E outros programas que eu não vou detalhar mais. Pode passar. Vou tentar fazer um slide só, um apanhado de pesquisa, inovação, tecnologia, informação e internacionalização. Em relação à pesquisa, as universidades hoje têm duas, acho que duas principais fontes de financiamento. Um dos órgãos de governo, tipo CNPq, CAPS, FACEP, e aqui deve ter outras siglas, os assemelhados, e hoje a FINEP. Eu acredito que aqui também a Universidade Federal da Paraíba carrega recursos do FINEP, porque ela é dependente do número de doutores e é um aporte fundamental. A gente tem da ordem de 12 milhões, 10, 14 por ano, pelo número de doutores que a gente tem de recursos, este orçamentário que a gente tem, e através de projetos. E aí a gente cria algumas, lá na Rural, a gente criou alguns dentro do nosso próprio orçamento, na questão do investimento da pesquisa, Programa de Pesquisa em Movimento, que fornece carro para que o próprio professor, dentro de um projeto de pesquisa, possa dirigir e fazer sua coleta. São algumas ações, eu não vou detalhar isso aqui, para publicação, etc. Uma outra questão que eu gostaria de tocar e que as universidades não avançaram muito ainda e que precisam caminhar, e aqui eu quero fazer um parênteses, quando a gente assumiu, a gente não tinha o núcleo de inovação tecnológica, o NIT, que cuida de resíduos de patentes. A Rural tinha uma patente. Uma. Nós saímos hoje do ranking de 50, nós somos o 19º. E aqui eu quero, eu vou até mandar o nosso, o nosso, é isso que eu vou dizer, professora. Eu vou mandar o nosso diretor do NIT dar uma passeada na Paraíba, porque nos quatro primeiros lugares está a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal do Campo na Grande. Então deve ter alguma coisa aqui na Paraíba que eu vou pedir, porque depois de muito esforço, a gente saiu do centésimo, não sei o que lá, e esse ranking não é só de universidades, não, é de instituições. A Natura, a Petrobras, estão dentro daqui. A Federal da Paraíba e do Campo na Grande estão entre os quatro primeiros desse ranking. Nós conseguimos, depois de muita força, chegar em 19º. Estamos caminhando. E a gente precisa, porque não é uma cultura da nossa pesquisa, do nosso pesquisador, patentear, registrar os seus processos de inovação. E uma questão aqui que precisa também, quando se fala em inovação, se fala muito em tecnologia, em computador, em aparato. Gente, inovação, o conceito de inovação é muito mais amplo. Qualquer alteração de processo na área de ciências humanas, sociais, qualquer processo de alteração é inovação e precisa ser fomentado, registrado, patenteado, para que esses recursos, quando você gera uma patente, não ganhe só o pesquisador, mas ganhe fundamentalmente a instituição, que vai receber retorno através dessas patentes. Uma outra questão fundamental, que eu preciso falar também, em relação às tecnologias da informação. Ano passado, a gente estava em um congresso de gestores de TI, e eu presido o Comitê de Tecnologia da Informação, e eu coloquei o seguinte, ou a gente cria como política de Estado, através do MEC, de quem for ciência e tecnologia. O atual, eu brinco, me permita brincar, porque a gente tem o Ministério da Educação e hoje a gente tem o Ministério Globo Ciência, não tinha aquela coisa, porque quando juntaram o da ciência com a das comunicações, virou o Ministério Globo Ciência. Então, através desses dois ministérios, a gente precisa ter uma política de investimento em TI. Com os recursos da universidade, com o orçamento nosso, nós não conseguimos avançar como deveríamos avançar nas ações de TI das universidades. E hoje TI, talvez seja o ativo mais importante de uma instituição. Quantos hoje não entraram na internet? É difícil. Eu tenho uma outra anedota, está vendo como eu estou ficando velho? Mas essa anedota foi comigo. A gente teve um problema no transformador da reitoria, do prédio da reitoria. Embaixo da minha sala fica a central onde ficava os equipamentos de distribuição de internet e de telefonia. E nós íamos ficar uma semana sem energia. Foi o que a gente fez? A gente puxou um fio de um outro local e energizou somente a sala de TI. Ok. Eu trabalhei todos os dias. De noite eu carregava meu computador em casa, o cabo estava funcionando, conectava, trabalhava até o último raio solar, saía da reitoria com o celular, eu e a professora Maria, nas escadas para poder sair, porque não tinha coisa. Mas trabalhei. Trabalhei sem água, trabalhei sem energia, no sentido mais amplo. O inverso eu não conseguiria. Já aconteceu isso. A RNP rompeu um cabo de fibra ótica. Não tem internet. Eu vou para casa, eu vou para algum outro lugar, porque sem internet eu não consigo trabalhar. Hoje, na questão de ensino, na questão de pesquisa, na questão de extensão, se a gente não tiver uma boa TI na universidade, a gente não avança. E, infelizmente, TI é caro. Quando a gente assumiu, eu pedi para fazer um levantamento, para eu botar a TI da Rural num patamar, o professor Fernando conhece um pouco a realidade, num passo mais razoável que eu acho que hoje tem, a gente precisava da ordem de 70 milhões. Só isso. Onde eu tenho, professor, como tirar 70 milhões de um orçamento só para TI? Não tira. Então, tem que ter, eu já coloquei para a professora Maria, da possibilidade de isso ser discutido, não disso, para a gente cobrar um programa específico de financiamento de TI para as universidades públicas federais. Só assim a gente consegue ir a dar conta de implantar uma TI adequada para os nossos estudantes, nossos técnicos, nossos professores. E aí, isso, só para dar uma ideia, essa sala do Blade novo que a gente coisa, é da ordem de 6 milhões. Porque, primeiro, tem que ser uma sala construída dentro de uma sala. Construir a parede, construir o forro, construir o não sei o quê, papapá, mais 3 milhões não sei o quê de equipamento, é uma coisa cara. Mas, sem isso aqui, eu não tenho folha de pagamento, eu não tenho siga, eu não tenho nada, porque tudo roda aqui. Tanto que a gente só tinha um, agora a gente tem dois Blade, eu brincar que a Rural tinha um coração. Graças a Deus, ele aguentou, porque se ele parasse, são equipamentos que demoram a ser consertados, eu teria um caos na universidade. Hoje a gente tem dois, um funcionando e o outro stand-by. Deu pau nesse, a gente aciona outro. E aí a questão da internet, hoje a gente tem, a Universidade Federal da Paraíba faz parte desse processo, que é o chamado, a rede Eduroom, que é uma rede Wi-Fi que você conecta, e que em qualquer universidade brasileira, ou nas principais universidades brasileiras, ou do mundo, você não precisa mais pedir acesso à rede. Eu estava ano passado em um congresso em Sevilha, quando eu entrei, meu celular e meu computador já se conectaram automaticamente. Aí fui para Barcelona, na semana seguinte, mesmo jeito. Então, hoje, isso é fundamental. Quem é mais antigo sabe que você chegava, tinha que ligar para alguém, aí vinha um técnico da NTI, você chorava, pedia, implorava para ele, aí criava um usuário, não sei o quê, mas isso custa caro, isso não é barato. E, por fim, nessa parte aqui, a questão da internacionalização, que é uma coisa que acho que a gente avançou pouco na universidade, pelo menos lá na rural, a gente tem essa preocupação, a gente precisa integrar. Internacionalizar não é só mandar aluno para lá e para cá, não. É troca de experiência, pesquisa, interação entre gestão, é uma série de situações. Pode passar. Nós temos dois grandes desafios hoje na extensão. Primeiro, implantar o que a meta 2.7 do Plano Nacional de Educação determina, que a gente tem que colocar 10% dos totais de créditos no currículo das nossas graduações na extensão. Isso é fundamental. Ontem mesmo, também, o professor estava reclamando que o aluno não podia sair com ele para o projeto, porque o professor da aula ia botar falta, porque a extensão não está curricularizada. A gente precisa jogar dentro da matriz a extensão como uma ação importante. E focar em questões de desenvolvimento local e regional, problemas e necessidades. Aqui a gente tem a agricultura irrigada, pessoal de assentamentos, horta comunitária e um hospital psiquiátrico. Então, tem uma série de ações que a gente precisa focar. Uma outra questão importante, um tema atual, que é a questão de sustentabilidade. A gente terminou há pouco o nosso plano de gestão de logística sustentável, PLS. Está disponível aqui nesse site. Tem um ícone lá na página. Onde a gente está discutindo, desde que nós não compramos mais copos descartáveis, é proibido por normativa interna. Nós não compramos mais. Está se acabando. A gente tem ainda corpo descartável do estoque que tinha, mas nós não compramos mais. As nossas lâmpadas, nós não compramos mais lâmpadas comuns. Tem que ser LED. Uma série de outras atribuições. Tem que ter um elenco. Quem quiser entrar lá no site da Rural, tem lá esse ícone. É só clicar. Tem um anexo que tem um plano que discute a questão dos resíduos, materiais de consumo, qualidade de vida do trabalhador. Tem uma série de situações que é uma temática que a gente precisa, de fato, cair em campo e tentar resolver. Hoje de manhã, eu também estava falando. Eu acho que a universidade pública, ela forma profissionais de qualidade. Para mim, é o caminho. A universidade pública é gratuita, de qualidade, inclusive, etc. Que é a atividade fim nossa. Mas a gente precisa discutir um pouco de gestão e governança nas nossas atividades em meio. Acho que a gente pode fazer mais. Quando alguém diz que a iniciativa privada é o exemplo, eu contesto. Deveria ser a instituição pública. Porque em todas as áreas estão os melhores profissionais. Então, a gente precisa discutir gestão e governança. Que, de fato, em alguns setores das nossas instituições, nós não temos uma gestão e governança apropriada. Que poderia gerar, para a atividade fim, indicadores muito melhores. Então, a gente tem que... E não é à toa. Quando a gente vê as universidades, eu não vou citar, mas tem universidades que entraram nesse processo de gestão e governança um pouco antes, pelo menos do que a rural, e que os indicadores, não por coincidência, se apresentam melhores do que os nossos. Então, a gente, quando assumiu, a gente já implantou o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI. E hoje a gente segue. Foi feito de 2012 a 2016. E já foi feito, em 2016, o novo plano, que vai, desculpe, até 2020. E o PPI. Então, isso foi carregado pela ProPlan, que foi uma questão importante. A nossa Proreitoria de Planejamento incluía as obras e engenharias. Quando a gente olhava para a Proreitoria, ela era, basicamente, executora de obras. Então, a gente tirou as obras de dentro da Proreitoria de Planejamento e hoje a gente tem, infelizmente, uma Proreitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. É a Proreitoria que planeja, que olha os indicadores, que discute os indicadores. Então, se eu posso deixar uma mensagem de coisa, fortaleçam a Proreitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFPB. Porque é central o papel de uma Proreitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Como eu era presidente do Comitê de TI, a gente fez o nosso primeiro PDTI. Existia uma lei que obriga a gente criar o Plano Diretor de Tecnologia de Informação. Nós não tínhamos, nós fizemos em 2013, até 2015, já renovamos o nosso Plano Diretor, que traça todas as políticas de contratação de TI. E uma coisa que eu estou à frente, diretamente ligado, essa questão de gestão e governança, é na tentativa de embarcar tecnologias, de processos e de sistemas na nossa gestão. Então, eu tenho trabalhado com a implantação do Programa Eletrônico Nacional e do SEI, que chamam Pensei, que é você tornar hoje todos os... acabar com os processos em papel e tornar todo eletrônico. Tecnologicamente, o desafio não é dos maiores. O grande problema é você mapear os processos, porque o sistema não sabe para onde. Você tem que dizer a ele que aquele processo nasce aqui, passa por aqui e morre aqui. Então, isso é um trabalho grande, é isso que a gente está, nesse momento, na Rural, mapeando esses processos, para depois implantar através do SEI. Uma outra coisa que eu tenho, isso que eu trouxe, porque eu usava isso na minha vida de pesquisador, a gente teve um curso, está tendo curso com os nossos servidores para trabalhar com uma plataforma que é gratuita, que é o Trello, que é de gestão de processos e que otimiza, porque eu me danava, como vou falar com bem nordeste meu, me danava quando eu queria resolver saber de uma coisa, eu tinha que ligar para fulano, fulano está de férias, não, fulano saiu para tomar uma água, não, não é com fulano, é com beltrano, a gente passava o dia para achar uma informação. E eu ficava agoniado, porque eu acho que o gestor, o gestor precisa de muita informação e de forma rápida para tomar a boa decisão, senão ele não toma a boa decisão. Então, eu ficava tateando para achar. Eu queria abrir uma tela de um computador, de uma televisão lá, que eu dissesse, projeto de esgotamento sanitário, está aqui a foto do que foi feito, quem é, quem não fez, está com quem, quem eu cobro. Então, isso eu estou tentando fazer através do Trello. Nós tivemos curso, estamos capacitando, nesse momento é uma adesão voluntária, alguns setores estão fazendo, para que a gente possa criar cultura, mas eu espero que no futuro as próximas gestões possam tornar o Trello ou outro como uma ação obrigatória. Aquele gestor que assumiu um cargo, ele vai ter que fazer, não tem que ficar fora disso, não. Uma outra questão, isso aí, como eu trabalho com TICS na educação, eu usava as redes sociais na minha prática pedagógica. Então, eu tinha, por exemplo, no Facebook, o Fernando sabe que acompanha um pouco, eu tinha, na época, como professor, 200 amigos no Facebook, que eram meus alunos, e que eu trocava o Facebook, a gente usa mais para interação, não é para colocar informação daquela aula, mas para amplificar a interação. Quando eu assumi a vice-reitoria, eu estava um belo dia, umas sete da noite na reitoria, uma menina, que foi minha aluna, mandou uma mensagem em box. Professor, eu estou aqui no prédio da educação física, no segundo andar, fui no banheiro, o banheiro está, a luz está queimada. Não tem. Eu disse, está bom. Peguei o telefone, liguei para o plantão da elétrica, e disse, olha, lá no segundo andar, no prédio da educação física, banheiro feminino, a luz está queimada. Vamos lá para consertar. Meia hora depois, o eletroista me deu o retorno, professor, eu já troquei. Só que antes da meia hora, a menina, 15 minutos depois, mandou, professor, muito obrigado, já foi resolvido. Eu desliguei o telefone e eu fiquei. Quantas calorias eu gastei nesse processo? Mínimo. Peguei o telefone, falei umas quatro palavras e resolvi. Aí fiquei mais... Se isso fosse mandado em uma CA, se isso fosse mandado em um memorando, se fosse, quanto tempo? E aí eu comecei a perceber que essas redes sociais têm um papel de gestão, de amplificar, e hoje eu uso muito isso. Gerou um problema. Eu saí de 200 para 5 mil, porque não cabe mais. Então tem 5 mil, e todo dia de manhã, minha agenda só começa às 9 horas, porque de 7 às 9, eu vou atender o Facebook. eu respondo a todo mundo, eu interajo, eu mando para o setor o problema, e a coisa anda. Então, é uma relação importante. E, por fim, em termos de gestão e governança, a gente tem iniciado um trabalho com... Esse é um livro que saiu agora na Espanha, que eu escrevi um capítulo, que é Blockchain e Gestão Universitária. Blockchain é aquela moeda Bitcoin, mas a ideia, a fundamentação, serve muito para a questão de certificação, para a questão de distribuição de atividades, de cobrança. Então, a gente está tentando implantar nesse livro, que está disponível na internet, gratuitamente. e eu escrevi junto com a Proredora de Planejamento esse capítulo, que é Blockchain e Gestão Universitária. Pode passar. Esse slide foi feito para vocês não verem mesmo, obviamente. É só porque eu preciso comentar. Eu fui o presidente da comissão que modelou, vai ser redundante, que modelou o modelo da Estatuint. E o modelo da Estatuint em linhas gerais, que a gente tem uma comissão preparatória, que é a comissão que está mobilizando, fazendo algumas ações como essa, de mobilização da comunidade e a participar desse evento. Já está rodando isso. Está iniciando agora a comissão organizadora, que é aquela que vai organizar o que a gente chama de assembleias temáticas e assembleias livres. Assembleia temática são aquelas assembleias que a comissão elabora de acordo com as temáticas principais da instituição, da universidade. E as assembleias livres, em qualquer grupo, que queira falar de qualquer coisa, ele organiza e manda os dados depois para a comissão organizadora. Essa comissão organizadora mapeia tudo isso e vai entregar ao Congresso Estatuint, que são as pessoas que vão ser eleitas dentro de uma matriz, de uma diversidade. A única coisa que a gente exigiu dos futuros congressistas é que eles tenham participado de pelo menos 50% das assembleias temáticas, para evitar de cair de paraquedas depois, de toda a discussão ser feita, ele cair para fazer o Congresso Estatuint. Então, isso está acontecendo. Aqui houve um certo embate, porque há uma ala que defendia que o documento que saísse da Estatuint fosse homologado sem nenhuma discussão nos três conselhos, no nosso caso, o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino e Pesquisa e o Conselho de Curiladores, e uma outra que defendia a possibilidade desse conselho reestruturar algumas coisas. No final, se criou um híbrido disso. Primeiro, que todo esse processo tem que passar pela Procuradoria Jurídica, para que ela homologue, porque, senão, pode criar... Eu acho que foi a UNILA que criou uma normativa dentro do seu estatuto, que depois foi derrubado e que teve... Então, é um trabalho que é inconsistente. Então, tem que ser um retrabalho, tem que se fazer. Então, a gente tem que passar na jurídica e a gente criou um módulo do seguinte, o Congresso Estatuint manda para os três conselhos, se os três conselhos concordarem com o jeito que está, eles já aprovam de imediato. Se ele tiver alguma modificação a fazer, ele só pode fazer com dois terços. Esse dois terços não é aprovado automaticamente, ele volta para o Congresso Estatuint. O Congresso Estatuint, se menos de dois terços, para ele remodificar, ele precisa de ter dois terços também, não mais da maioria simples, que vai ser a votação normal do Congresso. e só isso volta para o Conselho Universitário, os três conselhos, e aí os três conselhos têm a palavra final. Eu fiz esse levantamento, todas as universidades que eu vi naquela época, a palavra final, gostemos ou não, tendo visões, foi sempre dos conselhos, no caso dos conselhos universitários. Lá na rural, a gente está colocando que a palavra final vai ser dos três conselhos, que a gente chama de colegiado-estatuinte, Consul, CEP e curadores. Enfim, para terminar, papel, desafio, perspectiva, na minha ótica, defesa intransigente do ensino superior público, gratuito, de qualidade e inclusivo, fortalecimento de programas de reestruturação, expansão, interiorização das nossas universidades, discutir essa falácia que se comenta muito nos outros, da questão de meritocracia. Me desculpe quem discordar. Meritocracia é uma palavra que só faz sentido no dia que todos tiverem iguais oportunidades. Enquanto isso, meritocracia é uma falácia. E o papel da universidade é fazer com que ajudar a que a gente construa uma sociedade com igualdade de oportunidades. Aí sim, aí eu posso falar de meritocracia, porque aí as pessoas vão, nas suas especificidades, galgar os espaços. Participar ativamente nas universidades do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Não dá para pensar no futuro do Brasil que não tenha a efetiva influência e participação das universidades públicas. Final, autonomia, liberdade, mas com responsabilidade. É uma coisa importante. Acho que a universidade tem que ter autonomia, tem que ter liberdade, mas ela tem que ter a responsabilidade com a função que ela cumpre. Então, não pode ser uma coisa também, apesar do caos, às vezes, permitir boas ideias, a gente tem que ter algumas normatizações. E os pontinhos necessários, porque não vai se esgotar nessa palestra de hoje. Está bom? Próximo, eu agradeço. Estão aí meus contatos, os e-mails, as redes sociais, e eu entro mesmo, Facebook, página, Instagram e Twitter, todas as notícias que eu posto. Eu vou deixar disponibilizado aí, mas se você entrar no Facebook, no Twitter, no computador, Marcelo Carnelhão, você me acha. Então, aqui é essa coisa. E os e-mails da reitoria, os dois meus e-mails pessoais. Eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.